Clima de montanha! Vai adiantando a passagem! Campo Grande, Santa Cruz, vai, senhora! Vaga sentado! Vaga sentado! Vaga sentado! Vaga sentado! Vaga sentado! Coé, coé, velho! Tá começando mais um repórter doidão diretamente do calçadão de Campo Grande. Primeira vez aqui, hein, Daniel? Vai ser maravilhoso! Com certeza, do jeitinho que você gosta, vai deixando teu like, repórter doidão... TRU! Temos aqui ele que faz a organização dos veículos. Que que é isso aí? Ó, tamo aqui com ela, tudo bem? Oi, tudo bem! Ó, tamo aqui na... Evaristo! É, os transeuntes... Eles vão passando... Foi feirinha? Foi feirinha! Feirinha, feirinha! Que que tu comprou aí? Mostra aí, pra gente! Vamo... Vamo fazer o unboxing! Tá bom! Vai lá, deixa... Tá bom, vamo lá, vamo lá! Eu queria uma coiaba! Tem uma hora que cansa. Minha amiga aqui, por exemplo, sentou um pouquinho, né? Pra ir pro Zap. Isso aí, é isso aí. Como é que tá a conversa aí no Zap? É briga ou não? Não, não é briga não. É good vibe? Não, também não. Também não? É tipo meio termo. É fofoca? É fofoca. Eu não tô olhando pro teu celular em respeito. Eu posso olhar? Pode! Claro! Gente... É um grupo, olha. O negócio tá bombando aí. Tá bombando no grupo. Deixa eu ver o que que mandaram. É muita fofoca. Deixa eu ver o que que mandaram aí. Negócio de mel maia... Tá certo, não. Qual é a tua opinião de Evaristo à noite? De quê? Ai, palhaço. Engraçadinho ele, né? Engraçadinho. Gosta de uma graça, né? Manda uma mensagem pros jovens aí. Jovens? Calma aí, garoto. Calma aí. Neném falou. Só vocês não têm nem mensagem. Vocês já são as mensagens. Não, não, não. Não vem com o Patinho, não. Tu tá de 7-1. Tá de 7-1zice. Não, mas é não, 7-1z. Pega aí, joga pros jovens. Não, esses jovens que tão assistindo a gente aqui, é uma galera que não... Tá perdida. Vamos falar a verdade? Negócio de internet, não sei o quê. Então, joga uma mensagem aí de um cara experiente, vascaíno, safado. Não, no sentido bom. Me chamou de safado. Com 65 anos me chamou de safado. Tá bom, no sentido bom. No sentido bom. Safado bom. Rapaz, não tem nem o que passar mensagem pra essas garotas. Vamos fazer o quê pra elas as mensagens. Elas não têm mensagem. Elas já são o futuro do Brasil, as mensagens são essas. E sejam vascaíno, que é o melhor do mundo. Valeu, gigante da colina. Pode ir lá. É derrubar a gente, só vá. Vocês são chatas pra caralho, hein? Ó, isso aqui é legal de calçadão. Sempre tem um corredor meio duvidoso. Vamos entrar? Vamos. Vamos ver o que que é. Porque normalmente tem alguém na porta falando assim, vá botar aparelho, não sei o quê. Eu tava precisando fazer um check-up. Pela minha carinha, tu acha que tem algum bagulho? Talvez. É, né? Vitamina D ou alguma coisa assim, né, meu padrinho? E tu? Tá com problema de quê aí? Eu morroia. É ouro atrás de ouro, né? Só não tem jeito. Isso é Campo Grande! Isso é Campo Grande, porra! Tudo bem? Desculpa, meu susto. Isso é Campo Grande, rapaz! Vamos subir, a gente tá subindo aqui. Mano, esse repórter doidão é diferenciado. Família, vai deixando teu like. Tamo mostrando aqui o interior de uma galeria aqui em Campo Grande. Por quê? Porque a gente é raiz, brother. Não tem jeito. Ah, tá em Campo Grande? Bate aí! Ó! Podólogas! Cuida do pezinho, tá ligado? Cuida do pezinho? Bate aí, bate aí! Tudo bem? Como é que é o trabalho da podóloga? Não, é uma prevenção, entendeu? A gente faz uma prolifraxia de cortar, cortar a unha, se tiver, desengravar. Aí, o que foi feito nesse pezinho? O que foi? Eu cortei, lixei, limpei as pés que incomodava, entendeu? E fiz o lixamento e tô hidratando agora a pele. Que delícia! Eu acho que vou começar a frequentar, cara. Eu não sabia, real. Não, a podologia é bom. É até uma prevenção, né? Se tiver alguma coisa... Sim, pra não arrumar um... É... Inflamar, alguma coisa, né? Aí, tá vendo? A gente vai mostrando pro pessoal e trazendo informação. Isso aqui é um jornalismo true. A gente vai levando com descontração. Obrigado, viu, colega? Teu nome? É Cleide. Cleide, obrigado, Cleide. Ó, subindo mais um pouco, mais um lance de escada. Aqui você vai ter o visual todo de Campo Grande. Mostra aí, Danessa. Pessoal... Vai tomando nota aí... É... Tomando nota de quê? Ó, a gente tá subindo mais aqui a galeria... Porque tem clínica para... Tudo que é lado, ó. Que é caixa d'água, Danessa. Porra, tu é maluco? Tu é maluco, mano? É... 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 Pouca cruz... Lógico, lógico, Cesarão. Cara, o que tu tá fazendo na vanca pro grande, cara? Eu tô gravando aí, mané. Quem entra, eu vou entrevistando, tá ligado? Tem algum bagulho... Uma história amorosa, algum bagulho pra somar aí no conteúdo? Pô, eu não tenho, mano. Tá boladão agora com a porra do trem, tá ligado? Que que aconteceu lá? Cara, ele parou em Santíssimo e ficou lá. A gente não sabe. Caralho, teve que descer geral. Teve que descer geral. Mas tu veio andando pelo trilho? Vim andando pelo trilho. Caralho, que pico! Obrigado, pra tu ver a nossa vida, mano. Como é que tá? Olá, uma salva de palma aí pra nossa convidada! Tudo bem? Colega, tá vindo de onde? Tá indo pra onde? Conta pra gente. Tô vindo de... da Central. Central? É, só que o trem deu problema e eu... Também? É. Ih, todo mundo que veio pelo trilho parou lá em Santíssimo, né? É. É, fiquei sabendo. Chegou a notícia aqui, porque a gente é... É uma reportagem true. Como é que é true? Como é que é true? Porque é uma reportagem que mostra a realidade do povo, não é isso, Dalias? É isso! Com uma ótica realista sobre os... Eita, que... Que que foi, Leandro? Estanguei, estanguei! Ó, mostra aqui a estrutura. Que que foi que tu fez aqui, meu irmão? A gente mostra tudo aqui, meu irmão. Ele botou o gancho. Ele botou o gancho? Ele botou o gancho! É isso, você tá falando fora do personagem direto, hein? Desculpa, patrão! Cê sabe que o público... Tem que sentar, tem que sentar, tem que sentar. Tem que sentar, tem que sentar. Que que foi? Tá dando desavença. Não, sentar não. Os caras tá ali, nem tá dentro do carro no ar condicionado. Senta ou não senta? Senta. Senta, 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 senta. O motora tá falando pra sentar, pô. Vamos respeitar o motora. Ó, entramos aqui em mais uma van. Queria pedir uma... Posso pedir uma salva de palmas pra vocês aqui rapidinho? Só pra... Pra começar o meu vídeo em alto astral. Muito obrigado. Tamo aqui com uma plateia. Agora eu vou fazer um stand-up aqui, tá, meu irmão? O pessoal fica feliz. Isso aí. Fazer... Fazer o quê, o quê? É, faz o que tu quiser aí, rapaz. É, fica... Fazer um stand-up, pô. Tu sabe o que que é stand-up? Faz aí, faz aí, então. Esse dia tava andando na rua, né? Escuta essa, família. Aí o menino falou assim... É... O quê que o jacaré falou? Bora, mano. Bora, mano. Que isso, mano. Que isso? Pode aplaudir, pode aplaudir. Posso fazer mais uma, piloto? Eu vou ter que sair agora, cara. Fiscal mandou sair. Ih, calma aí. Vambora. Tô aqui com ela... A sua antiga Ubi, que você não lembra de mim. Aaaaaaah! Que coincidência, garota! É mesmo? Quem é você? Preciso que o senhor fale meia dúzia de merda aqui no meu canal. Merda de merda assim como? Tipo... Será uma... Sabe assim? Sei que, sei que... Eu não tenho nem nada... Não, fala um negócio que o senhor fez aí que... Que eu não gostei? Que não, não, não. Que saia um pouquinho das regras da Constituição, tá ligado? Ah, o que eu tenho que... O que eu já tenho que ter feito é... Muitas coisas erradas... Durante a minha juventude, né? Ah, o quê? Tipo o quê? Assim... É, tá na sacanagem. É, putariazinha. Putaria, sabia. Sabia, sabia. Tomei muita cachaça, fumei. E sacanhei muito durante a minha juventude. Foi só isso mesmo que eu já fiz. E tirando disso, nada mais. E o gargamel? O gargamel... Não dá, não. Posso tocar um... Deixa eu mandar um samba de telecoteco aí. Deixa eu mandar um samba de telecoteco aí. Deixa eu mandar um samba de telecoteco. Tu toca o quê? Tu toca o quê? Tu toca o quê? Que que eu toco? Não, cuica é quem toca. Ele toca reco reco. Cuica toda hora aí, ó. Cuica, entre o cu e a pi... Olha o barulho que a gente tá fazendo lá, ó. A bagunça. Olha lá. Eu sou um sucesso. Mostra isso, né, Nelson? É que eu sou um sucesso, pô. O cara falou pra enganar. Foi a música, hein? E qual foi, Maria? Tá diminuindo minha trajetória, pô. Segurou, segurou? Tem como tu cantar pra gente? É alguma coisa? Canta aí, canta aí, canta aí. Sonhei contigo. Ô, 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 ô. Canta aí, canta aí. Canta aí, canta aí, canta aí. Quem é o cantor? Mets a mão não, pô. É pra cantar, caramba. Vem cá, canta aqui, canta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai, vai. Fala tudo, fala tudo. Canta o que você quiser. Eu sou sempre o culpado. Aliantado na chance de me defender. Vai no pandeiro, aliantado. Vem cá, tentou me entender. Absurdado. Calma aí, calma aí. Vamos respeitar só o tempo. Vamos respeitar só o tempo. Ei, o cara tá tirando onda. É música agora também, pô. Vai mudando da tua vida. Os seus interesses vêm em primeiro lugar. Mas eu te encontro e te deixo pra lá. Diz que muda pra me impressionar. Vai, vai. Vai, vai. Chega a madrugada, o telefone toca. Mas eu não aguento, bati minha porta. Mas eu tenho medo de me perder. É isso aí, ó. Quero ir lá fazer. Quero ir lá fazer um podcast, hein? Vai lá cozinhar. Quero ir lá na cozinhando depois. Toma de palma pra minha cantora, aê! Tamo aqui com ele. Jogou a virgulazinha, né? Tá sem pena hoje, né? Na maldade. Tamo aqui com ele na frente dos artigos religiosos. Tu trabalha aqui? Ah, eu sou taxista. Caticista? Como assim? Taxista! Ah, entendi. Tá com peru no aviso! Quanto a historiezinha de táxi pra gente aqui pra dar um conteúdo. Porra, antigamente tinha. Hoje não tem passageiro, pô. Como é que tem história? Tudo bem? Ih, desculpa. Na hora que tava comendo, desculpa. Fui muito mal educado, viu? Não vou mais falar nada. Vou ficar quietinho agora. Eu posso sentar do teu lado? Melhor... Ou não? Pode. Fica isso que tem. Nossa, chegamos muito sem timing. Numa hora que você tava comendo, aí não é legal. E eu aprendi isso no curso de jornalismo. Tipo assim, tem que esperar a pessoa terminar de comer, bonitinho, chamar a pessoa, perguntar se ela topa. Eu já cheguei avançando o sinal. Então eu quero pedir desculpa em nome de todo jornalismo e da minha... E do meu... Como é que eu vou dizer? Mas também tem a coisa da experiência, né? Como eu tô começando, a gente tá suscetível ao erro, né? Caraca, errei de novo, calma. A senhora me daria um pedacinho se a senhora pudisse assim? Ué, dou, ué. Não tem problema nenhum. Tá com vontade de comer do joelho? Não, não tô não, não tô não. Eu não vou comer os joelhos da senhora. Não, mas deixa eu... Ele é burroso, gente. Tu tá com uma mordidinha de canto então, vai. Eu também gosto de tatuagem, ó. Ah, o quê? Ele também gosta de tatuagem, ó. É, aí tu é tatuada pra caramba. Tu tem essas tatuadas aí desde quando? Ah, já tenho mais de 20 anos. Meteu aqui uma borboletinha, pá. Eu fiz uma nanádega, acredita? Qual é teu nome? Antônia. Antônia. Galera, deixa nos comentários aí, melhor pessoa. Antônia. Obrigado, viu, dona Antônia? Desculpa aí a brincadeira. A gente é maluco. A gente é maluco. Vamos jogar lá pra se mostrar, galera. Olha aqui o dano, gente. Olha aí. Traz, traz, moleque. Vem, vem. Soma, soma, soma. Quer somar também, senhora, na dança? Vem, vem. Vem um pouquinho, vem um pouquinho. Vamos brincar, vamos brincar. Solta esse quadril, solta esse quadril aqui com a gente. Solta aqui o quadril. Solta o quadril assim. Só um pouquinho. Solta aqui o quadril com a gente. Só fazer uma dancinha aqui, alguma coisa. Tá saindo muito mandioca aí? Tá, tá, tá. A galera gosta de mandioca aí, pô. Pô, eu, modéstia à parte, gosto muito, né? Tem manteiga lá, ó. Tem manteiga também. Tem que besuntar legal pra poder entrar. É, não pode ir. Ele sabe. Tem que botar pra dentro aí, ó. Tudo bom, gente? A gente tava passando aqui, aí pensou assim, pô. Qual a opinião de um casal assim, tipo, sobre isso aí que tá rolando aí? É isso aí. Falar é isso aí mesmo. É isso aí. Qual é a tua opinião sobre Live NPC? Que que é isso, gente? O cara é bravo. VT, pô. VT? Tá vendendo... Não, não vendo trabalho aqui não. Trabalho lá dentro lá. Quem trabalha aqui é os amigos mesmo. Entendeu? Tá ligado, né? Tem mentira no cu dos outros até em frente. Ai, quer mandar um recadinho pro pessoal de casa ou não? Mano, pode mandar tomar no cu. Pessoal de casa? Na moral mesmo? Vamo beber, curtir, enxerga o plano. Vamo fazer quinta-feira de sexta. Enxerga o plano, entendeu? Aí sim. Rapaziada, quiser pimenta e tempero, só brotar aí numa anel cutífera aí, ó. Manel cutífero? Manel putífero, dono da banca, pô. Tá maluco, pô. Aí putífero, putífero. Tamo junto aí, rapaziada. Tamo junto aí. Manel falando. Manel da pimenta. Manel da pimenta. O cara é bravo. Mas por que putífero? Putífero. É meu nome. Falou que rima. Vou fazer uma... Vim na rima. Vamo embora. Vou fazer a batida aqui e aí tu traz. Tá bom. Queria que minha vida fosse igual numa novela, jet ski na praia e esquina nova europeia. Pronto, já fui. Rapidinho. Aqui ó, era uma mesinha assim que eu queria lá na minha casa, sabia? Tô aqui olhando os preços. Posso sentar? Tô brincando. Tô brincando. Brincando com você. Se senta na cadeira, né? Quer sentada? Ah, eu quero. Pessoal, tô aqui com ele. Paulo. Paulo Pipo. Paulota, deixa eu te falar um negócio. Nesse som aí tá rolando o quê? Nada que tá no carregador. Tá descansando o celular. Mas se tivesse tocando, ia tá tocando o quê? Só pra gente entender o estilo musical do amigo. O sexo dos anos 80 e 90. Música internacional. Que? Sim. Bee Gees. É. Elton Jones. Que mais? E... Anitta. Tô fora. Papo reto? Papo reto, mano. Tô fora. Naldo. Naldo Benny. Beleza. Então vem comigo. Então vem comigo pra gente encerrar. Pra gente encerrar o vídeo. Vodka ou água de coco. Pra mim tanto faz. Água de coco. Campo Grande tem de tudo. Olha isso. É isso mesmo, Lefote. Ó. Vem pra Campo Grande, Zona Oeste. Porque aqui é outro patamar, pai. E o Flamengo? Pô, cara. Infelizmente perdemos ontem. Mas pode ficar tranquilo que a Copa do Brasil é nossa. Eu vou fazer gol. Pode levantar plaquinha que vai ter gol do Gabigol. Esse aí é a camisa que tu deu pra mulher lá. É rolinha, é rolinha, é rolinha. O que que tu acha da música da Luisa Sonsa, Chico? Legal. Curti. Então canta pra gente. É, como é que é? Dito. Me quiserem. Sou dessas mulheres. Eu não posso falar não pro negocinho aí. Pode falar isso. Soltar uma alegria. Alegria! Soltou? A galera nem... Tchum, né? Nem tchum. Vai, acho que foi fraco. Você tá ali? Alegria! Cagaram. Cagaram literalmente. Não, eu tô pensando em falar um negócio pra impactar. Pensa aí no negócio aí. Tô fechado com o Jair Messias. Posso falar? Acho que é isso, cara. Maluco, rapaz. Tino Júnior. Tamo aqui com ele. Diogo. Papo reto? Tô dizendo, pô. Meu xará, mané. E aí, molequim? Se liga. Qual foi? É o que aí? Fila de correio, né? É, pô. Encomenda. Mas vai pegar a encomenda? É o bagulho. Ih, papo reto? É, pô. Não chegou nem em casa sem vir que buscar. O correio tá foda, pô. Tem jeito. Fica quanto aí. Quanto é que tá custando aí o negócio? Tu sabe o preço, pô. De mercado. É, exatamente. Porque você é meu fornecedor, né? Filha da p***. Meu moto táxi favorito. Fala aí, beleza? Tá levando a galera pra onde? Ah, tô esperando tocar, pô. Aplicativo. Quando chegar, tipo, 6 horas, o bagulho começa a pipocar? Começa a pipocar. Depende da chuva também, né? Tá vindo uma chuva aí. Ai, moleque. Acho que 6 horas vai chover, papo reto. Vai chover, vai chover mesmo. Vai chover. Você quer mandar uma mensagem pra galera aí? O caralho. Pô, mandar uma mensagem pra galera aí pros passageiros. Pelo amor de Deus. Coloca o capacete aí pra nossa segurança. Todo mundo. Fica tranquilo aí, valeu? E aí, moleque. E outra coisa. Tem um negócio atrás pra segurar. Não é pra pegar na cinturinha. Não, não, não. O motoboy aqui é casalho, valeu? Vamos lá. Vamos tirar uma foto aí. Olha lá. Vai sair no YouTube? Olha lá. Os caras estão de sacaneando. Porra, sacaneando. Vai te caindo, safado, corrupto. Não vai sair a foto não, porra. Vamos tirar uma foto legal. Vai lá. O cara quer uma foto. Vai lá. Bota lá. Eu acompanho. Celso Russomano. Eu sei. Eu acompanho. Eu acompanho você. Oba. Gostou de citato? Quem quer dizer? Paca-se-nego ou não? Não. Que que ele falou? Você fala chinês, hein? Ah, chinês. Mandarim? Mandarim. É... Não queria. Eu não. Eu vou falar. Inglês. 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 Inglês mais ou menos. Inglês não. Eu falo inglês. Eu não falo inglês. Eu falo inglês. Chinês. Você é balasileno, mano? Chileno? Balasileno. Balasileno. Brasileiro. 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 Porra, não estou entendendo nada. Me ajuda aqui, meu padre. Me ajuda ali. O que que ele falou, pô? Ele falou que você é do Tik Tok e tá filmando pra televisão. Falou isso? Ei, Didi. Tu conhece a beissola do... Do... Do Onif... Conhece a beissola do... Conhece a beissola do Onifans? Hein? De um monstro e não vem. A grande família. A grande família. A grande família do Beissola. Quem não conhece? Não! Pegou o pastelzinho dele, caldo de cana, pá. Eu vou ganhar quanto nisso aí? Vintão, vintão. Aqui, ó. Calma aí. Vou te dar porra, né? É uma sataga. Me dá conteúdo ou rala. Esse é o quadro. Aí tu tirou onda. Coisa boa. Conteúdo, então vai lá. Uma dança, alguma coisa. Vai lá. Porra, eu não sei dançar não. Tu me fez isso. Porra, aí vocês... Bora, cara. Ih, caralho, caralho. Filma isso, filma isso. Olha os caras. Tamo aqui na loja... La Sarotei. Que? Calma aí. Vamos falar todo mundo no três? Um, dois, três e... La Sarotei. La Sarotei? Mercado São Brás. La Sarotei. Que legal. Deixa eu te falar um negócio. Seu nome? Kelly. Kelly. Eu falo ou não falo? Não. Eu falo ou não falo? Tamo aqui. Ai, dá um peguinho. Ninguém tá vendo, pô. Aí, deixa eu te falar um bagulho. Fala comigo. Tava olhando dali e falei assim... Esse maluco, se vai pro Unifang, ganha um dinheiro. Eu? Eu tenho. Nem sabe nem. Ai, a menina tá de calcinha e sutiã. De calcinha e sutiã aqui. É mole? Oi, gente. DJ Su. DJ Su? DJ Su Brisson, hein? Segue lá no Instagram. Que irado. Que irado. Que irado. Segue aí. Su? Brisson. Brisson. Veio comprar um negócio específico. Vim comprar as coisinhas da festa de aniversário do meu filhote, Henry. Sábado. Que que tu conseguiu aí, legal? Todo mundo lá. Vamos ver. Qual é o tema da festinha? Não tem tema, amigo. É azul. Azul? Azul. Perfeito. Aí, comprei as coisinhas do bolo fake. Pra fazer. Que mais? Que mais? É... Doce. Enfeite de mesa. Ah, é um tênis perdido também. Tem um tênis. Esse tênis é meu. Ih, menino. Gente. Caralho, que garota astuta. Como, cara? Vem parar aqui na minha bolsa. Ó, deixa eu te falar um negócio. Ai, ah. O que é isso, menino? Ai. Senti uma pontada aqui. Brisson. Brisson. Fala comigo. Calma, amigo. Calma. Brisson, doutor. Gente, vai ficar tudo bem. Calma. Tô indo pro caralho. Tô indo pro caralho. Gente, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma. Quem fez isso? Caiu uma folha na minha boca. Deixa eu falar um negócio pra você. Caramba. A senhora daria um tapinha aqui no meu... O que que é isso, criatura? É canudo. É canudo, garota. Brincadeira contigo. Pra você também, meu amor. Tudo bom. Tamo junto. Vamos fazer essa fotinha aqui? Vamos. Aqui, aqui, ó. Vai ser uma honra. Ah, mas eu não sei fazer. Eu boto aqui pra tu. Pera aí. Tá filmando tudo aí, Dan? Tô. Pegando essa simpatia da minha amiga aqui? Claro. Tira. Que alegria. Dá um sorrisão. Vamos fazer uma caretinha. Qual é teu nome? Ana Maria. Vamos fazer uma caretinha, Ana Maria. Caretinha de zoeirinha. Linguinha pra fora, senhora. Gente... Vamos fazer uma linguinha. Elas vão adorar. Elas vão adorar. Vai, vai, pô. Quem é? Não vou fazer isso não. Esses dias, o... Tava andando na rua, né? Aí... Chegou um maluco e falou, ah... Vou te botar de quatro. Falei, rapaz. Isso aí tem hora, rapaz. Aí, escuta essa. Um carneiro. Chega aí, colega. Um carneiro. Tô fazendo stand-up aqui. Não tem ninguém aqui pra me assistir, gente. O menino tava... Usando... Entorpecente, né? Escuta essa. Aí, ele falou assim... Eu falei, o quê? Aí, ele pegou e tacou... Três dedinho no meu... Calma. Esses dias, tava chuchando o Nacho no guacamole, né? Escuta essa, colega. Aí... Chuchei, chuchei, chuchei. Aí, no que eu comi... No que eu comi... Pá! É... Os aplausos, aplausos, acalbam. Acabou o meu show! ... Oiêêêê, tudo bem? Eu te amo! Ah... Obrigado, meu amor. Eu sou irmã dela. É mesmo? Ó, então vamos lá. Então vamos lá. Eu amo ele. Tamo aqui com ela. Eu amo ele. Ai, meu Deus do céu. Lindo. Eu te entende de você. Fazendo gracinha. Ah, lindo. Tamo aqui com ela. Gostoso. Vai passar pro outro lado. Ai, meu Deus. Tu é irmã dela? Ela tá me chamando de gostoso aqui. Eu sou irmã mais velha. Ela é irmã mais nova. Então, mas ela tá me dando mole aqui, ó. Ó, pega ela. Não, não, tesouro. Foi o primeiro. Calma, o que que foi? Você tá me traindo, tesouro. Ih, não vai dar certo. Vamos embora, irmão. Não, nunca vou te trair. Tá, gostoso. Eu sou todo teu. Ai, meu Deus do céu. 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 Chico, se tu me quiseres. Eu te quero. Gente, que beijo maravilhoso. Eu fiquei toda arrepiada. Filma o hidrante. Filma o hidrante. O pessoal saber. É o hidrante de Campo Grande. Hidrante de Campo Grande? Isso, no personagem. Hidrante de Campo Grande aí, ó. Parece uma cabeça do... De verdade é aqui. Desculpa. Valeu. Vocês são bobas, garota. Vocês são muito bobas. Tu não ia falar? Esse aqui também. Você é uma puta. Pode entrar? Será? Pode. Vamos ver. Vamos entrar na farmácia. Eu queria um... Um remédio pra amnésia. Entenderam? Remédio pra amnésia. Eu queria um remédio pra amnésia. Hum. Velho, com farmácia. Eu queria um remédio... Qual que é o remédio mesmo? Entenderam ou não? Entendeu? A gente tem... Ó. Lábia. Tá na ponta da língua. Lábia é o cara... Ih, caralho. A camisinha. Sabor bacon. Calma aí. Galera, preservativo sabor bacon. Tá saindo agora. Sete quanto, filho? Drogaria do povo. Vem. Morô. Aí. Não é morô, cara. Tamo aqui com ela. Não, não tamo não. Eu tô em horário de trabalho. Tem que ficar bem da quietinha, né? Para eu falar merda. É, isso aí. Senão a demissão vem. Pessoa jurídica. Tamo aqui na estação de Campo Grande aí, ó. Mostra aí pro pessoal. Como é que funciona aí. Tá? Tamo mostrando aqui a estação de Campo Grande. Ah, que bom. Pessoal. É lindo. Porque tem gente que não conhece. Pois é, né? É impressionante. Pleno 2023. E não conhece a gente só. E não conhece. Tu comprou o que aí? Que que teve de coisa boa aí? Perfume, ó. Perfume. 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 Escandal. Escandal. Gens e Doce. Cês são nós. Ih, perfume pra caramba. É pra revender? É pra revender. Aí, garota. É. Arrasou. Obrigado, tá? Tá. Tamo junto. É isso, gente. É esse clima de estação, tá? O pessoal vem descendo. Tá com pressa. Tá com pressa. Tamo aqui com ele. Boa tarde. Agora você vai me dar esse beijo. Tá gastando. Deixa eu te falar. Fala com o pessoal aí uma mensagem. Tipo de paz nos estádios, tá ligado? Por exemplo, meu parceiro aqui é vascaíno. Fica desmerecendo quem é flamenguista, por exemplo. Tá ligado? Como eu. Eu também sou flamenguista. Como você. Como você. Eu sou flamenguista. Como você. Meu genro é vascaíno e meu neto veio vascaíno. Tem que abraçar a causa. Caraca. Tem que abraçar a causa. Que isso. Mas aí também que tá. Aí tipo assim... É, paz total. Ou seja, quando ele tá lá e te brinca, zoa um ou outro. Mas na hora do coisa também. Na hora que tem que falar, ser duro vai ser duro. Também. Com certeza. Tá duro? Dá uma piada, uma anedota pra gente. Quem é o Sunda? Que Sunda? Calma. Pode falar? Fala aí. Fala aí. Fica a vontade. Aquele que eu tô da f***. Bora lá, cortezinho no cabelo. Aí bota aqui na régua pra mim. Bota aqui na régua pra mim. Tu quer o cabeleireiro? Não, pô. Quer tirar o outro cutinho. Caralho, vai tomar. Estamos aqui na estação de Campo Grande, onde os acessos estão precários. A situação é delicada. O cidadão de bem tá. Insatisfeito com os que lá estão nas posições. Tá rolando? Tá parecendo que é de verdade? É, mas eu mesmo. Vamos fazer de novo. Estamos aqui nos acess... As pessoas reclamando da acessibilidade... Boa tarde. Tudo bom? Tem como reclamar da acessibilidade? Só pra gente ter aqui na matéria. Reclamando da acessibilidade. Sim, né? A estação do trem tá precária. A passagem tá cara, infelizmente. E a gente fica na situação muito difícil. Pronto. Obrigado. Obrigado, viu? A situação tá precária aqui. Estamos aqui na estação de Campo Grande, onde os transeuntes vêm reclamando muito sobre os acessos. Por exemplo, esse cidadão aqui. Tá... Tá ruim, não tá? Tá ruim. Muito ruim. Mas o quê? O trem? O trem? Tá ruim o trem, gente? Tá ruim? Tá ruim. Não falei? Não falei? O pessoal tá reclamando. Por quê? Porque os acessos... Os acessos estão complicados. A mobilidade, né? A mobilidade, né? O... O... A logística de... A logística de mobilidade dos transeuntes tá uma vergonha. É ou não é? Onde os transeuntes têm reclamado muito da situação aqui. E a gente vai falar com um deles pra saber como tá essa situação. Que tá todo mundo revoltado. Por exemplo... Tá... Como é que tá? O... Não adianta no dia da... Das eleições pedir voto e chegar aqui, não é não? É isso aí. E aí, os acessos... Né? Os acessos aqui não tão... Aqui, ó. Por exemplo... Tá complicado, não tá? Muito. Aqui, os acessos de mobilidade. Como é que tá? Gente, dá uma ideia. Eu tô em Campo Grande. Esse aqui é meu amigo. É claro que é o Defante. Eu não sou ignorante e você não é estressante. Defante, tu é gigante. Olha a tromba do elefante. Isso é Campo Grande, pô! Respeita! Tchau! 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 Tchau!